Responda rápido, o que tem em comum Ariano Suassuna, Sivuca, Celso Furtado, Augusto dos Anjos e José Américo? Bom, primeiro, todos foram paraibanos. Segundo, todos se destacaram em suas carreiras, seja como escritor, músico, economista ou poeta. E terceiro, todos estão nas ruas de Campina Grande diariamente. Pois é, os cinco paraibanos citados são alguns dos grandes nomes que estão estampados em placas nas ruas e praças da cidade. Se você nunca percebeu, não se surpreenda. Muita gente também não notou essas belas homenagens a céu aberto. Mas os que notaram, com certeza, aprovaram a ideia. Eu acho bastante interessante. Valorizo a nossa cultura. Melhor do que placas de publicidade, é bom exaltar personagens da nossa Paraíba. Eu acho que resgata a nossa cultura e tem um valor de não esquecer os grandes artistas. É um trabalho muito interessante. Você acha que deveria permanecer esse tipo de ação aqui na cidade? Com certeza. Com certeza. O que chama mais a atenção do público e também o pessoal hoje jovem, só quer internet e tal, essas coisas. Justamente isso aí pode ser até uma proposta, para alguém saber quem é quem, quem foi quem, né? Eu acho, assim, uma boa ideia, né? Porque está identificando as pessoas que é boa para a pessoa. É bom para as novas gerações que gostam de conhecer essas pessoas. É bom para eles, né? Que gostam, né? Essas placas foram a ideia de uma empresa contratada para sinalizar as ruas de Campina Grande. E como bônus, além dos nomes das ruas, elas trazem essas homenagens a grandes paraibanos. Uma ideia tão bem-vinda que as pessoas já desejam sua permanência. Permanecer e mostrar outros figuraços que fazem parte da nossa cultura. Legenda Adriana Zanotto